Olá pessoal, hoje nós queremos preparar um temperinho saudável para temperar aquela alimentação bem gostosa aí na sua casa. Nós estaremos fazendo com alguns ingredientes que fazem muito bem a nossa saúde. Às vezes a gente compra aquele tempero lá no mercado que ele é mais sal que alho. E nós queremos hoje preparar esse temperinho hoje que vai ficar no grau aí para você fazer a sua alimentação, seu arroz, feijão, temperar a carne muito boa. Nós iremos usar duas cabeças de alho inteira, que deve dar aqui 100 gramas as duas cabeças de alho. Se você quiser fazer uma quantidade maior, só dobrar a receita. Utilizaremos, eu tenho aqui duas cebolas pequenininhas, mas você pode usar uma cebola média picada, duas colheres de sal e uma colher, as colheres de sal das colheres de sopa. E uma colher de açafrão, que nós iremos adicionar também, uma colher de sobremesa. O açafrão, se você soubesse o quanto é importante você ter na sua alimentação, o açafrão, nós estaríamos há muito tempo alimentando-se com açafrão, temperando as nossas comidas. Porque ele é um antibiótico muito bom e faz também com que nós venhamos manter o nosso corpo em forma, como também o alho é um poderoso antibiótico e não pode faltar na nossa alimentação. Utilizaremos também duas colheres de sopa de azeite de olívia. Estarei usando aqui o azeite extra virgem. Nós cascamos as duas cabeças de alho, picamos ela para facilitar, como eu já tenho aqui duas cabeças de alho cascada. E depois vamos picar também a cebola para facilitar ser triturada. E depois vamos bater tudo no liquir juntamente com o óleo. O que já tem aqui, vou colocar as duas cabeças de alho que já está picada, adiantei para você. Quase praticamente a mesma medida. De cebola. Vamos colocar também uma colher de sobremesa de açafrão. Vou colocar também o óleo, o azeite. O azeite faz conservar e o azeite é saúde, gente. Se você soubesse, você colocaria azeite em toda a sua alimentação, apesar do valor do azeite. Vou colocar duas colheres, vou colocar três colheres de azeite e vou bater tudo no liquir. Você com certeza deve estar pensando, mas o meu liquir vai ficar com cheiro forte. E agora, você pode bater tranquilo essa mistura, não coloque o sal junto, o sal coloque depois, ok? E você pode bater e depois você coloca um pouco para lavar o liquidificador, um pouco de detergente de lavar louças e um pouquinho para tirar o cheiro lá de pó de café, bater e lavar, seu liquir vai ficar cheiroso novamente. Vamos bater? Então, pessoal, já bati aqui. Ficou assim. Vou tirar essa pasta. Se você quiser colocar um pouquinho de salsinha também pode. Misturamos aqui o sal. Não é bom bater junto com o sal, porque o sal cega o liquir. Está pronto, pessoal. Vamos colocar no potinho. Vamos guardar. Não faça grande quantidade. Faça uma quantidade que dá para usar aí uns 15 dias, para você ter sempre aí um temperinho aí fresquinho na sua casa. Vou fazer outra medida dessa para encher bem o frasquinho, ok? Então, pessoal, dê um pausinha no vídeo que eu resolvi dobrar a receita, porque estava dando aqui um pouco mais de meio potezinho desse, para aproveitar que o liquir já estava sujo, teria que lavar. Então, olha, dobrei a receita, deu mais. Esse aqui, eu enchei esse pote que estou reciclando aqui do que vem com massa de tomate. E ainda, deu mais um pouco aqui que vai para temperar a alimentação. Está muito cheiroso o tempero. Você que gostou da dica, dê um joinha. Não esqueça de depois bater, colocar um pouco de detergente lá no copo do liquir e bater com um pouco de água. Fica cheirozinho, pronto para usar de novo em outras coisas. Inscreva-se no canal, compartilhe a nossa receita e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!